Hoje eu vou mostrar um jeito muito legal de fazer uma tinta especial para você montar um mural magnético. Esse mural que você está vendo aqui é feito de ferro coberto com zinco. Ele é bem legal, mas é caro e dependendo da cidade onde você mora é quase impossível de encontrar. Então eu vou te ensinar um jeito especial de fazer quase de graça. Pode ficar muito mais legal que esse aqui. Para fazer esse mural, que na verdade é uma tinta feita de ferro, você vai precisar de algumas esponjas de aço, que você pode comprar em qualquer supermercado, cada saquinho custa mais ou menos R$1,50. E de cola branca, além de alguns utensílios de cozinha que você encontra em qualquer cozinha, então eu não vou ficar mostrando um por um. Cada saquinho de lã de aço rende mais ou menos o equivalente a uma folha de sulfite de tinta. Então eu vou usar aqui dois saquinhos. É só acender o palito de fósforo que a esponja de aço começa a pegar fogo. Você tem que deixá-la queimar completamente até esfriar. E atenção, isso tem que ser feito fora de casa e sempre com a ajuda de um adulto. Depois de queimar todo o pacotinho, você precisa macetar esse ferro queimado para ele se transformar num pó. E aí você tem que peneirar esse pó em cima de um prato. Quando você tiver um prato cheio de pó de ferro, é só colocar um pouco de cola branca em cima até formar uma maçaroca preta. E é com essa maçaroca que você vai pintar o seu mural. Nessa hora, quanto mais grossa for a camada de tinta, melhor vai ficar o seu mural. 4 horas depois, a cola já secou. Eu tenho aqui imãs e fotos. Vamos ver se o mural funciona. O mural funcionou, mas é claro que se você tiver habilidades artísticas melhores que as minhas, você pode fazer um desenho um pouco mais bonito e até mesmo pintar de outra cor em cima da faixa preta. Mais vídeos como esse aqui, você encontra no Manual do Mundo. Pessoal, para terminar, eu queria indicar um canal de um amigo meu, que é muito legal, de onde eu tiro algumas ideias, chama Desafios Legais. Estou deixando o link aqui do lado. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.